Rapidamente, estamos chegando ao ponto em que o tempo para o desenlace está se tornando possível. A Aliança, incluindo nossos aliados da Terra, percebem o quão perto estamos da beira do nosso objetivo, a muito desejado. Os vários grupos de nossos aliados da Terra, finalmente, estão entendendo que a situação deste mundo precisa ser acomodada. Na medida em que a consciência se eleva neste reino, o sistema financeiro muda e uma nova prosperidade deve ser revelada. A hora está chegando para que essas mudanças sejam manifestadas e explicadas a vocês. O plano de prosperidade é apenas um instrumento através do qual alcançarão seus sonhos. Usem esses símbolos de poder para refazerem seu mundo num reino de paz e harmonia. Enquanto Gaias se movem em direção à sua nova realidade, nunca esqueçam quem são e que estão se tornando um. Antes, jamais a humanidade da superfície da Terra foi capaz de contemplar a benção de se libertar de todos os males que atormentaram, desde a grande inundação de quase dez milênios atrás. Rapidamente, desenvolverão uma nova perspectiva que lhes permitirá usar suas crescentes consciências para alterarem cada cultura na superfície de Gaias. Essa nova interferência global da humanidade prepara o terreno para nossa chegada. Finalmente, cessarão de acreditar nas mentiras da Kabbalah e sua governança poderá conduzir um fim formal ao acobertamento OVNI e prepará-los para nossa chegada. Isto nos permitirá realizar uma série de transmissões para que possam conhecer a verdade sobre a nossa existência. Governança que precisa se tornar uma transição aberta entre o que seja melhor para vocês, governança aberta e um futuro plenamente consciente e que, originalmente, era uma província dos privilegiados. Em sua sociedade, o dinheiro fala. É o meio pelo qual uma oligarquia de poucas famílias muito ricas controla e administra eleições e legislaturas. Mas esse arranjo não pode legitimamente apoiar políticas públicas. Um governo deve estar aberto a todos. Esta é a razão para o Nezara, Gezara que apoiamos, simplesmente, porque qualquer sistema de envelhecimento, e não responsivo, precisa de uma massiva reestruturação. Uma revisão de como isso pode restaurar esse sistema de volta aos seus princípios originais. Agora, o Nezara, Gezara se encontra, quase à beira de sua manifestação. É lamentável que este contato tenha demorado tanto tempo para acontecer. Entre nós, suas lutas são lendárias. Estão envolvidos em transformações desafiadoras em todos seus sistemas de energia. Além disso, submeter-se a essas mudanças durante tais e difíceis eventos mundiais não é usual durante um primeiro contato. Também, é muito incomum para nós ficar sentados à margem e monitorar os desenvolvimentos. Os Céus nos disseram que vocês são especiais, no que concordamos sinceramente. Há muito tempo, muitos eventos aconteceram, deixando-o muito limitados na mente e no corpo e desconectados do espírito. Este momento é aquele do retorno ao estado anterior de ser de cada um de vocês. É nosso objetivo usar o primeiro contato para completar essa operação. Apresentá-lo aos seus mentores será um evento crucial. Até lá, devemos ajudar a Aliança e aconselhá-lo sobre seus preparativos, uma vez que as mudanças devem acontecer numa uma rápida sequência que exige respostas mais precisas. É imperativo que pratiquem o amor e invoquem a sabedoria da Luz. Namastê! Somos seus Mestres Ascensos. Gostaríamos de começar nossa mensagem expressando toda a gratidão a todos as sementes estelares e trabalhadores da Luz. Estamos a observá-los você de perto, enquanto testemunhamos um novo nível de consciência tomando conta em todo o planeta e animados em ver como estão se adaptado a essa nova e mais ponderada realidade. As energias do que continuam a fluir para o seu planeta estão ajudando a vocês e o público em geral com uma aceleração da consciência. Estão se tornando mais conscientes de como o Criador orquestra as suas ascensões. Mantenha seus rituais, pois eles são ferramentas essenciais para trabalharem mais efetivamente com o espírito e ajudá-los a manterem o foco em seus objetivos. Suas jornadas na consciência limitada não são fáceis. Suas realidades estão mudando em verdadeiros trancos e barrancos. Os escuros estão lutando, desesperados para encontrar uma maneira de deter a Luz. Neste mundo em mutação, estamos testemunhando negociações de paz que, até agora, haviam sido consideradas loucura. Nesta nova coalizão da Luz, a Aliança está criando as condições para provocar a queda daqueles que, em nome do escuro, anteriormente obstruíram ou retardaram suas ascensões na consciência. Nós, Mestres, somos encorajados pelo que está se manifestando ao redor de seu mundo. Na medida em que as opções das trevas diminuem, fica cada vez mais claro quem se sairá vitorioso. Também, agradecemos a Federação Galáctica, sem cuja ajuda, Aliança seria incapaz de trazer suas prosperidades à fruição. Todo dia, abençoamos o que está se manifestando neste maravilhoso globo. Suas energias positivas estão fazendo a diferença. Juntamente com os da FIG, verbas estão sendo preparadas para serem distribuídas, juntamente com formação de novos sistemas financeiros e uma nova governança para ser divulgada. Coletivamente, somos uma equipe que mantém uma visão de trazer a vocês, uma nova realidade galáctica. Estamos oscilando no limiar da tão esperada Era de Ouro, quando a paz, a liberdade e a prosperidade irão reinar. Rosana! Rosana! Hoje trouxemos outra mensagem para você. Estamos ansiosos em mantê-los informados de nossa perspectiva sobre os acontecimentos do dia. Confiamos em vocês, no uso dessas informações para melhor entenderem o que está destinado a se desdobrar em seu mundo. Saibam, meus queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus, na verdade são suas, que assim seja. Selamat Gajum! Selamat Jah! Selamat Gajum! Legenda por Sônia Ruberti